Estou muito feliz, beleza? Eu queria abrir muito essa live, eu fui atrás de pôr uma internet, queria muito abrir essa live, porque se tem pessoa que tem que entrar ao primeiro dia comigo, são vocês, né? Lógico que não pela entrar de verdade, né? Se entrar de verdade, eu chamo a polícia. Beleza? Mas, de certa maneira, vocês tinham que entrar comigo, beleza, galera? Vocês tinham que entrar comigo aqui hoje, não existe eu passar por essa casa no primeiro dia e vocês não estarem aqui junto. Não existe, cara, não existe isso, beleza, galera? Não existe. Sou carioca, posso entrar? Galera, eu vou... Sou carioca, posso entrar? Então, depois eu te respondo, beleza? Vocês acham melhor eu ser cancelado no começo da live ou no final? Melhor ser no final, porque daí pelo menos eu falei o que eu tinha pra falar. Então, depois eu te respondo. No final, beleza? No começo, Gigi, bacana. Galera, hoje é um dia marcante pra minha vida, beleza, galera? Há um ano atrás, tá? Não sei se eu já começo a falar sobre isso, mas há um ano atrás, eu, um ano e quatro meses, cinco, eu tive que sair da minha casa, porque ela, por causa das chuvas de fevereiro, ela se comprometeu a cair. Ela ficou comprometida a cair, né? Ela tem os compromissos dela, junto com a chuva. E aí, a prefeitura fez a gente sair de casa. Eu lembro que foi numa madrugada fria e chuvosa, né? Porque tava chovendo muito. Eu recebi a notícia umas três da manhã que a minha casa poderia deslizar. Então, saiu eu, minha mãe, minha irmã, saímos de lá e fomos dormir na casa da minha tia. Depois da casa da minha tia, a gente entrou com uns documentos na prefeitura e a prefeitura ajudou a gente a alugar uma casa, a gente e vários outros moradores. A gente alugar uma casinha bem simples, né? Onde a gente ficou por um ano e foi ali que eu dei início às minhas lives. Foi ali que eu dei início às minhas lives, né? Nessa casa, foi ali que eu comecei a dar início às minhas lives. E eu não sabia que ia ter tanta gente já no primeiro dia. E até hoje, tem um pessoal que me acompanha e que me gosta tanto, cara. E o mínimo que eu posso fazer é tentar fazer uma live boa e de qualidade pra todo mundo, certo? E aí passado um ano, nós tivemos que sair e alugamos, porque minha mãe voltou pra casa dela e eu preferi alugar dois cômodos ali em Barueri, onde eu tô nesse momento, né? Em Barueri. E agora, passado mais alguns dias, eu tô agora vindo pra esse lugar onde por quase três anos eu vou poder dizer que é meu e eu vou cuidar como se realmente fosse meu. Não é, mas vou cuidar como se fosse. E vou trabalhar bastante pra que um dia eu consiga comprar algo que é meu. Mas aqui vai me dar muito gás, muita liberdade pra criar, pra ser uma pessoa super criativa, porque eu sou criador de conteúdo, né? Tem gente que me chama até de ator, beleza? E isso pra mim é um elogio, né? Porque eu trabalho no SBT. E aí sou chamado de ator ainda? É como se eu fosse importante. Beleza, galera? E aí, por quase três anos, eu vou ficar trabalhando aqui, certo, galera? Nessa casa que vai me dar muita criatividade, muito espaço pra criar. A outra casa, ela tava legal, os dois cômodos, mas no começo, quando a gente começou a alugar... Obrigado pelo hype train, viu, galera? Muito obrigado mesmo, de coração. A casa de Barueri, quando a gente voltou, que venceu o aluguel lá, que a minha mãe voltou pra casa dela, que daí eles arrumaram pra não cair mais. Ela pôde voltar pra casa. Hoje em dia não vai mais cair, porque os engenheiros de Barueri falaram que não vai cair. Se cair, eu processo eles, porque minha mãe vai morrer. E aí, a casa pra onde eu fui, que não era junto com a minha mãe, eu aluguei dois cômodos. Eu aluguei dois cômodos, galera, que parecia bom no início, mas hoje tá muito apertado, né? A Leti esteve lá, o de Minha esteve lá, e eles viram que, apesar de ser bem bonitinho, bem organizado, bem limpo, porque eu sou uma pessoa muito higiênica, viu? Eu sou bem higiênico. Apesar de tudo isso, tava muito difícil de conviver lá, muito apertado. Imagina se a 1010, quando a 1010 chega, fica mais apertado ainda. E se a mãe da 1010 chega, mais apertado ainda. E quando o grilo vai lá, fica mais apertado ainda. Certo, galera? Então, eu quero dizer que, primeiramente, eu fiz isso por mim, pela minha saúde. Beleza, galera? Pra que eu possa viver dentro desses três anos, aguentando fazer tweet. Eu acho que, assim, se você é uma pessoa que você não sai muito de casa, você merece ter uma geladeira Frosty Free de duas portas. Você merece ter um freezer. Você merece ter uma TV nos cômodos dos teus quartos. Você merece ter internet boa. Você merece ter um sofá gostoso, uma cama deliciosa. Beleza? Se você é um cara que não sai muito da sua casa, você é esse cara que não sai muito da sua casa, então invista na tua casa, invista no teu bem-estar. Invista na tua internet. Beleza, galera? Invista, se você não é um cara que sai muito. E é isso que eu busquei pra mim. O meu sonho, como eu não saí muito de casa, era ter uma casa com quintal, que eu pudesse andar de patinete. Eu posso andar de patinete, se eu quiser, aqui nesse quintal. E lá não tinha quintal, só tinha dois cômodos e um banheiro. Beleza? Eu posso fazer uma fogueira. Eu posso fazer muita coisa nessa casa. Beleza, galera? E tudo isso que eu estou vivendo é por causa de vocês. É por causa de vocês. Certo? Então, um ano e meio atrás, menos de um ano e meio, um ano e cinco meses, a minha casa estava deslizando. Eu não tinha trabalho. Estava saindo de casa. E depois desse um ano e meio, estou eu aqui alugando um espaço meu. Uma casa. Realmente é uma casa. De verdade, é uma casa. E eu vou mostrar dentro dos próximos dias, assim que eu me mudar. Eu pretendo me mudar ainda essa semana. Só chegar à internet. Porque se chegar à internet, eu trago o computador. E se for preciso, eu durmo dentro da churrasqueira. Agora, internet e computador tem que ter. A cama, as outras coisas chegam depois. Mas esses dois tem que ter para mim se mudar. E já começar a fazer live daqui. Então, dentro dos próximos dias, eu vou mostrar para vocês como que é os meus aposentos. Vou fazer toda uma tour. Mostrar tudo. E vocês vão ver que casa maravilhosa que Deus planejou para mim. Há um ano e meio atrás, eu estava muito mal. Minha família toda estava mal. Minha mãe agora está com uma casa. Eu pus a laje para ela novinha. A laje dela está novinha. Eu comprei alguns elétrons domésticos dentro da casa para ela. Ela está muito feliz lá onde ela está. Ela voltou na casa que ia cair. Hoje em dia não cai mais. Tanquei. Tanquei as necessidades dela. E agora eu vim. Vim tancar as minhas. Beleza, galera? Por isso que eu me mudei. E estou aqui agora nessa casa que é uma bela de uma casa. Inclusive, quero fazer um convite aqui. Não sei se é correto eu fazer em live esse convite. Porque por causa dos compromissos dessa pessoa, talvez ele não consiga. Ele não consiga. E eu vou entender. Tá bom? Mas deixo aqui o meu convite para o senhor Gaules. Que é uma das pessoas que me permite chegar onde eu cheguei. A viver o que eu estou vivendo. Quero te convidar, viu, Gal? A minha casa é sua. Certo? Eu sei que a tua casa também é minha. Você já me chamou várias vezes. Eu não fui porque eu sou um... Não fui só, né? Mas a minha casa é sua. E se no dia que você vier aqui, eu faço questão da gente fazer um churrasco. Beleza? A gente faz um churrasco. A gente aluga uma mesa de sinuca. Você traz o seu laptop. A gente faz uma live aí na sua Twitch. Beleza? Se você quiser, né? Se você quiser, claro. A gente faz um churrasco. Tira um xizum na sinuca. Vem você. Vem a Let. Tá bom? E vai ser maravilhoso receber vocês aqui. Tá bom? Lógico que vou alugar a mesa de sinuca e o churrasco. A gente vai usar o cartão de papai. Beleza? O cartão de papai não acaba, né? Cartão de papai. A gente vai usar cartão de papai. Né? Tá bom? Mas você vai poder desfrutar dos meus aposentos. Certo, Gal? Você é o primeiro convidado e talvez o único, né? Tirando a minha família e... A minha família que é o Grilo, né? Que é a Iaiá também. Que é a minha família. Tirando a minha família, os convidados estranhos, assim, que não tem... Que tipo assim... Que não... Que tipo... Que eu acho esquisito entrar na minha casa. Dos convidados esquisitos, você é o meu convidado junto com a Letty. Os único, inclusive. Certo, galera? Os único até o momento. Por causa que... É... Difícil ter pessoa dentro da... Da sua casa, né? Beleza? Galera... Isso que eu tô vivendo agora, né? Este momento que eu tô vivendo aqui agora... Deixa eu ver se eu mostro só um pouquinho. Não dá. A claridade não deixou vocês ver, ó. Opa! Vazou. Galera... Isso que eu tô vivendo agora... É... Não é um luxo, porque... É uma casa boa, mas não é nada assim luxuoso. Mas se fosse também, não é problema nenhum. O brasileiro tem medo de se enriquecer, né? Mas não é... Não é um luxo, mas se fosse também não teria problema nenhum. Mas é... Acima de tudo... É... É uma questão de saúde. Beleza, galera? Acima de tudo é uma questão de saúde. Eu lembro uns dias atrás... O meu irmão foi lá em casa... Lá onde eu tô, nos dois cômodos lá... Em Barueri. E ele falou pra mim... Ele viu que eu tava meio... Pra baixo, né? Tava meio pra baixo. E ele falou... Vamos ali comer um pastel. E a gente saiu ali de casa... Andou ali pela avenida ali... E fomos comendo um pastel. Depois nós voltamos do pastel... E ele falou pra mim... Cara... Você tá melhor depois desse pastel. Ou você tava com fome... Ou você... Gostou de sair um pouco... E voltar. Cara... Sinceramente... Eu não tava com fome. Eu acho que eu precisava dar uma saidinha... E voltar. Então... Se você pode ter um lar... Onde você pode sair... De dentro... De dentro da sua casa... E ir pro quintal... Já é algo muito bom. Tomar um sol. Beleza, galera? Se você pode sair do seu quintal... E tomar um sol... Já é algo bom. E se você consegue sair da sua casa... E viajar... E conhecer pessoa... E ir pro shopping center... Faça, cara. Beleza? Faça essas coisas. Beleza? Vai com seus amigos... Vai... Vai com seu amigo... Beleza, galera? Vai com seu namorado... Com seu ente querido... E vá se divertir... Beleza? Não fica só no computador... A vida não é só CSGO... A vida não é só Twitch... Beleza, galera? A vida não é só Twitch... E quando eu falo isso... Eu falo contra mim mesmo... Porque eu vivo da Twitch... Eu vivo do público... Dos viewers... Mas a vida não é só Twitch... Galera... Tá bom? Busque ampliar os seus horizontes... Leia livro... Só que eu não vou ler não... Mas assim... Leia... Porque é importante... Beleza, galera? Sai pra namorar... Para de jogar CSGO... Joga outra coisa... Ou então não joga... Vai jogar um dominó... Com teu pai... Com a tua mãe... Joga um baralim... Com teu pai... Com a tua mãe... Joga um... Sabe? Joga alguma coisa... Joga um vôlei... Faz alguma coisa diferente... Beleza, galera? Joga um xadrezinho... Xadrez vocês não sabem, né? Tem que ser muito inteligente... Beleza, galera? Mas... Pô... Era isso que eu queria falar pra vocês... E vou continuar falando mais um pouco... Tá? É... Nunca desista dos teus sonhos... Isso que eu quero... Essa que é a mensagem que eu quero deixar pra vocês... Há um ano e meio atrás... Eu tive que sair de casa... Porque ela tava... Quase caindo... Deslizando o morro... Por causa da chuva... Um ano e meio depois... Um ano e cinco meses depois... Eu tô aqui... Numa casa que eu tô alugando... Não é minha... Não comprei... Mas é... É alugada... E por três anos quase... Eu vou viver como se fosse minha... Não desista, cara... Deus tem um plano pra sua vida... E ele pode mudar tudo... Em um instante... Talvez você não... Não vai mudar como eu mudei... Né? Porque no meu caso... É uma mudança assim... Que é rara acontecer... É quase tipo... Ganhar na loteria... Vamos dizer assim... Se tornar amigo do Gal... Da noite pro dia... Vamos dizer assim... Mas assim... Sempre tem uma maneira de você mudar... E melhorar... A sua vida... É... Aquilo que precisa ser melhorado... Beleza, galera? Aquilo que precisa ser melhorado... Eu acho que vocês nunca vão ser amigo do Gal... Talvez, né? Vocês nunca vão ser amigo do Gal... E eu não vou ser falso... De dizer que vocês vão ser um sucesso na Twitch... Isso é mentira... Vocês não vão ser um sucesso na Twitch... Beleza, galera? Mas assim... Vocês vão ser, às vezes, um sucesso... Numa outra área da vida... Beleza, galera? E algumas pessoas vão conseguir ser um sucesso na Twitch, sim... Mas não todo mundo... Porque se todo mundo começar a ser sucesso na Twitch... Aí... Aí a TV vai falir... Aí outras... Aí... Não dá pra todo mundo ser um sucesso, né? Senão, cada um vai ter uma pessoa assistindo ele mesmo... Beleza, galera? Mas... De outro modo... Eu queria aqui servir de exemplo pra vocês... De que... Vocês têm que acreditar no dia de amanhã... Tá bom? Um ano e meio... Eu mudei muito a minha vida... Mudei muito o meu jeito... Mudei muito o meu estilo... Beleza, galera? Melhorei muito a minha dicção... Certo, galera? Hoje em dia eu tenho um carro... Um cadete, né? Eu tenho um cadete... Tenho uma casa... Tenho uma namorada... Ou seja... Eu tô voando... Eu tô voando alto... Beleza, galera? Eu tô voando mais que o MC Posay... O MC Posay tá nessa altura... Eu acho que eu tô aqui, ó... O MC Posay tá aqui... Eu acho que eu tô aqui... Mas se o MC Posay estiver mais alto que eu... Não tem problema também... Tamo junto, viu, MC Posay? Daqui a pouco eu levo um tiro aqui... Beleza, galera? Então é isso que eu queria falar pra vocês... Galera, não desista do seu sonho... Não desista da tua vida... Tá bom? Lute por ela... Acredite todo dia... Tá bom? E mais do que tudo... Tenha um bom caráter, né? Eu acho que eu me aproximei do Gal... Por... Sei lá... Por simplesmente... Tentar fazer o bem... Eu nem precisei me esforçar tanto... Só de fazer o bem... Eu acho que o Gal viu isso em mim... E me aproximou dele... E é por causa do Gal... E é por causa do Gal... E é por causa do Gal...